Antes da gente ir pro vídeo, vou dar uma passadinha rápida aqui no Skin Place, o lugar certo pra você vender os seus itens com o dinheiro real, os seus itens de CS, suas skins, de uma forma muito rápida, que caia em menos de um minuto, eu vou mostrar passo a passo como que funciona. Na descrição vai ter o link do Skin Place, usando o meu cupom CSR você ganha ainda mais 3% de bônus nessa sua primeira venda, muito simples, entrou, fez login com a sua Steam, vai pedir pra atualizar o Trade URL, e aí seu inventário vai ser todo carregado aqui. Então essa é a melhor forma pra você vender quando você está com pressa, não quer anunciá-la no site, ficar esperando alguém comprar, você precisa do dinheiro na hora. Isso implica uma taxa, que é por esse serviço de você enviar a skin e já receber o dinheiro na hora. E aí aqui estão todos os meus itens, eu posso fazer uma comparação breve aqui, em duas facas que eu vi que está muito mais barato aqui do que num site concorrente, 89 dólares nessa, 82 nesse, então a gente está conseguindo um valor muito acima, só de você entrar aqui pelo meu link no Skin Place. Vamos clicar aqui então Vender Skins, vou vender um item aqui que eu não estou usando, essa M4S Nightmare, custa R$6,81, com o cupom CSR, não vai aplicar pra mim, porque é o meu próprio cupom, mas quando vocês aplicarem vai ganhar mais 3% de bônus. Fiz os dados aqui, esse é o único site que paga diretamente por Pix, pessoal. A maioria faz por cripto, Paypal, aí depois você tem a opção de sacar pro seu próprio Pix, né, mas diretamente por Pix o Skin Place é o primeiro a fazer isso. Pessoal, eles têm um saque mínimo de 20 dólares, então vou ter que vender alguma coisa a mais. Fazer o seguinte, pessoal, vou vender essa da Pneu Neuer, vou tirar aquela M4A1 e vou colocar uma Phantom. Reformulando aqui tudo, foi pra R$22,78, com o bônus R$22,90, mais o bônus aí de cupom CSR, mais 3%. Deveria chegar em até 5 minutos, esse é o tempo estimado que eles vão colocar aqui pra você, talvez em cripto seja mais rápido, eu vou fazer por Pix, vamos ver. Clicou Receber Dinheiro, confirma se são os itens, chegou aqui, Muzios Bot Level 11, Bot Muzios Level 11, tudo certinho, podemos aceitar. Confere aqui no Steam. Venda finalizada, pessoal. Vamos agora aguardar pra ver quanto tempo demora pra cair no Pix. Enquanto eu aguardo cair o dinheiro aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o sistema de bônus. Conforme você vai vendendo no site, temos aqui o nível 1, pra iniciante, vendeu R$10, já vai passar pro nível 2. A gente aqui já vai direto pro nível 3, que a gente vendeu mais de R$22,90. E aí, conforme você vai subir de nível, melhora esse cashback, essa volta de dinheiro em relação ao que você tá vendendo. E também tem o cashback semanal. Todo sábado você consegue sacar uma grana de acordo com o que você vendeu. Pessoal, já caiu. Eu não sei nem se faz tempo, passou aqui dois minutos. Provavelmente caiu na hora, pessoal. Olha, 11h44, Pix aqui na tela, vamos dar o print pra vocês. 11h44 foi o tempo que eu fiz a transação. Então foi instantaneamente pra minha conta bancária por Pix. Se você quer essa facilidade de vender skins em dinheiro real por Pix, na hora, entra no link, utilize o cupom CSR. E, claro, vou fazer uma promoçãozinha pra vocês aí em breve. Se você fizer qualquer venda, salve, dê um print, que eu vou lançar um sorteio de uma faca pra todos que venderem aqui. E aí, qual que é a boa? Hum, a boa, velho. Vou fazer... Passar uma. Eu vou smocar uma curta no meio, bangar pra vocês. Cai dois e três atrasado B. Tá, um splitão lá. Espera me smoke. Essa smoke vai cair meio curta, só pra vocês... Espera só o cara atirar um pouco. Vou bangar, mas espera ele atirar um pouco pra não tomar a bala perdida. Vou bangar uma tabelada nojenta mesmo. Virou, caiu. Tô indo com os caras aqui. Eu tenho uma flash pra gente abrir aqui, tá? Tá. Tem um CT. Banguei. Não, não segue. Pode ir, pode ir. Não segue. CT tomou o HS. Tumba morreu, tumo morreu. CT, CT, CT. Peguei CT. Plantou. Tumba é meu, tá? Olha rato, azul. Tumba chegando. Na boca, o haste. Cuidado. Tumba eu pego. Tumba agora. Fechei, fechei. Pelou de... Boa, atirei. B, rushou. Um meio e um B. Me sanduicharam lá. Vai pegar a Galil. Meio e B. Se um caiu, o outro tá na minha Galil na direita aí, Menor. Pra base TR. Com certeza. Mano, Menor, tem AK no chão, não, bebê? Não, tem Galil lá. Tá por aí. Ou foi TR ou voltou, Menor. Provável que foi TR. Vou TR, aham. Pode dar baranda, né? Ah, é, fiz um passe aqui. Dobra. TR ali, fofinho. Já caiu, velho. Tem um dupla. Baranda é o cara. Olha aí, plant cortado. Tem flash pra esquerda? Tem flash pra esquerda. Tem zoom, não? Não tem. Não dá. Tem mais um pra janela. Mais um pra janela. Boa. E aí? Um avançado, Mercado. Um avançado, certeza. Vambora nele. Conector, miado. Indo pra praia. Não deixa ele pegar aqui, não. Boa, pegou. Coisa linda, coisa linda. Vamos. Se liga, bora ruxar. O cara tá mola de longe. Vamos, vamos. Ele vai ficar dopado na flash, tá ligado? Ele não tá de perto, ele mola de longe. Aí alguém tem que apagar, tá ligado? Vou esmocar e mola. Alguém apaga aí, eu mando para a gente aqui. E o apago. Só não vai ter de bom que eu vou esmocar a liga. Mano, você ficou opa. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Você fez HE, tudo? Tá na esquerda, na esquerda. Peguei. Bomb, bomb. Sai do bombe, sai do bombe. Peguei bomb. Um perto. Segurei. Tem outra, tem outra, tem outra. Vou agarrar na sua frente para você abrir. Um costas é isso? Não, não, não. Ah, tô esmocado. Com você aqui, eu acho. É muito fake isso aqui, cara. Tô indo para o meio já. É, se botar C4, é voltar. Mirei rato. Vou te beitar, vou te beitar. Boa, mas boa. Sanduíche, sanduíche. Boa, clã. Bora, tem game. Tô, tô aquecendo. Faça a primeira. Vai jogar certinho aqui, sem vacilar. Não tenho. Beleza. Ficadão. Bora, andou. Ficadão morreu? Vim, vai. Ficadão morreu, tá? Ficadão morreu. Ficadão morreu, tá? Um B. Ganha escada aqui, ó. Eu faço a primeira. Mangou aqui em meio. Tá, tá. Renova. Matei? Vamos lá, uma curta. Nossa, tomou muito tiro, cara. Tá, tá, tá. Vou renovar. Um meio atrasado. Porno, velho. Pegou bem no fade, na mole. Mano, acelerando, tava meio. É, o Ponter ajuda você. Boa, menor. Boa, Ponter. É isso. Não, era esse, era esse. Pontinho, tem AK e kit meio, aham. Base. Basei muito, basei muito. Tá, FK e voltou. Tá, ele foi pro fundo, aham. Penta, ele foi pro fundo aí, já. Tá, som. Bom, o Ponter pegou a volta dele. Entrando, Ponter, pode correr. Som, som, som. Pizza, pizza. Linda. Ponter, vamos botar a mira, mas sem avançar. Só pra pegar o cara que passa pra direita ali. Eu vou deixar a smoke e meio pro seu, acho. Fazer a primeira e vou lá com ele. Só botar a mira com você ali. Ih, bangaram. Molei. Fazer um, eu vou smokear um. Ah, faz ele, faz ele. Essa mole foi sua? Aham. Parece a dos caras. Ah, tá. Tu vi nada, caiu um rato não. Então, tô louco. Tem um cara de casal, não sei se eu quiser ganha ele. Bota o vire. Beleza. Peguei um fundo. Mais um fundo, mais um fundo. Saca o C4. Viver. Viver. Linda, vava. Mais um rato, mais um rato, 4. É, era dois cada um. Vamos cobrar um H aí na direita, eu acho. Não tá o melhor respawn, mas acho que dá tempo. Será que os caras vão encurtar? Pô, beleza. Smoke aí. Ah, vou picar aqui. Peguei rato. Ué, os caras se matou. Tem aí, Ponter? Sim. Quer flecha, alguma coisa? Peguei bombe. Mais um perto. Mole curta. Bem perto. Tá dentro do bombe. Último bombe. Dentro do alto. Tô, eu tô no sol aqui. Eu tô na praia. Dentro do bombe aqui. Cadê você? Só como o Kudish. Ai, o cara me... Nossa, me lhei ele. No bracinho. Na tua esquerda, Ponter. Na azul aí. No meio da água. Menos 90, né? Deve tá abrindo de mira aí. É a W. Pode ir nele que você busca ele, mano. Boa. Pica, pica, pica. Vai TB. TB, galera. GG, porra. Que beleza de jogo, galera. Boa. Coisa linda. Invictus. Que good, garotinho. É bigode maluco. É patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lá.